Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal, vamos começar mais um vlog de hoje aqui, olha aí, Ford K já praticamente pronto, tá? A gente já fez, já montou o câmbio, já montou tudo, trocou a bucha de suspensão traseira, tá aqui ó, mas tá uma bagunça, mas quero mostrar aqui pra vocês, ó, isso aqui é uma bucha de suspensão traseira e ela tinha esse defeito aqui, ó, olha aí, por isso tava rangindo e aquele ponto mais ali, ó, é o ponto que tava raspando ali metal com metal, não sei se dá pra ver ali. Essa aqui é a imagem da GoPro, tá? Ela tá em gravação linear, então não está em olho de peixe. É, acho que dá até pra melhorar, tem que dar pra botar mais reto ainda. E aqui tá outra bucha do outro lado do ex-traseiro, ó, tava até danificada aqui, ó, ó, toda quebrada ali. Então agora vai parar os barulhos de ex-traseiro e a gente fez caixa de direção, tirou câmbio, fez vedação de câmbio e tava vazando óleo, tá? BMW, começar a montagem de motor e aqui tem uma Audi A5 2018. Deixa eu ver se eu tenho lanterna aqui pra mostrar pra vocês, vamos pegar uma lanterna ali. Ela tá com defeito de motor de partida e também, é, tá vazando água, tá? É um carro que saiu da garantia faz 5 meses. Aí o dono disse pra ela assim, olha, eu vou dar uma olhada na Audi lá, ver se tem garantia ainda, se eu consigo alguma garantia deles. Que é um defeito que vai custar caro, ó. O motor de partida desse carro, deixa eu até abrir mais a luz aqui. Ele fica atrás disso aqui tudo, ó. Lá dentro, ó, atrás dessa peça aí que fica o motor de partida. Então pra tirar esse motor de partida, eu tenho que suspender um pouco o motor, tirar a roda, tirar a capa de roda desse lado aqui, tirar este coxinho ali, ó, de motor, esse aí tá no centro do vídeo. É, tirar tudo isso aí fora, tirar aquela, aquela agregado toda. Tem um parafuso que pega aqui por cima da roda, mas tem que tirar essa capa aqui. E tem um parafuso que bota a mão lá por cima da turbina que é pelo lado de lá. Daí a gente tirou tudo isso aí fora, desconectou o chicote todo aqui, a gente consegue chegar ao motor de partida e substituí-lo ou repará-lo, tá? Então aqui é um serviço que varia, por causa das peças, o valor do carro é muito alto também, ó, um carro de R$4.350 mil, é um valor de serviço que varia aí na casa o seu R$5.000, tá? R$5.000. Aqui, ó, a gente tá vendo aqui, não sei se vocês conseguem ver ali, deixa eu afastar mais aqui, ó. Olha a quantidade de água já pingando aqui, ó. Não é pelo sensor de óleo, ela vem lá de cima, ó. Pega lá o parafusinho lá com água, tudo. Eu acho que lá no cárter, lá no fundo, deixa eu ver se dá pra ver lá. Deixa eu mostrar lá. Ó, mas lá no fundo do cárter, vou botar uma seta aí, também tem vazamento. Tem uma bomba de água também vazando dessa Audi aqui. É um carro com 30 mil quilômetros aí. É complicado, pessoal. Ter carro premium é isso aí. Cinco meses fora da garantia já deu pau. Aqui entrou uma bomba d'água Shadek, no casinho também. E agora é só botar fluido na direção hidráulica. Fluido de novo no arrefecimento, acabou nos perdendo, né? Porque a bomba vazou porque a gente fez a limpeza. E a limpeza estragou o sistema? Não. A limpeza revelou um problema latente. Essa semana a gente vai terminar o Peugeot. Já vai funcionar. Depois eu faço um vídeo especial sobre ele. Já fiz uma avaliação desse Beetle aí. E aqui tá aquela fita estrada que tava com o cabeçote todo ferrado. Tá? A gente aí já terminou a parte de motor de cabeçote, tudo montado, funcionando. Tá em teste. Temperatura do fluido, 88 graus. E uma coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Falar com vocês sobre isso. Jogo de vela NGK, tá? Comprado em concessionária Fiat, R$100. Jogo de vela NGK comprado em autopeças, R$145. Expliquem essa diferença aí. Aí o funcionamento do carro tá aí, tá perfeito, tá direitinho. A gente vai deixar ele trabalhar algumas horas agora. Ligar o ventilador, desligar o ventilador, tudo certo. Depois ver nível de fluido de arrefecimento. Pra já poder entregar pro cliente, tá bom? Tão vendo a limpeza do cabeçote? O cabeçote veio lá da retífica assim. A tampa de válvula, a gente tá usando um brilhantador de metais, que é do Bugas. Essa tampa tava muito queimada, muito destruída e um barro vermelho encrostado. Deixamos 30 segundos no banho e ó, saiu zerada, tá? Zerada mesmo. Então, valeu Bugas! Quem não conhece o Bugas, ó, joga no Google. Ou se eu lembrar, eu deixo um link na descrição, tá? E se eu não lembrar de deixar, alguém me cobra nos comentários que eu já atualizo o vídeo. Essas carrinhas aqui são show demais, cara. Eu queria uma estradinha dessa aqui. Up TSI. O Up TSI, vamos trocar dois amortecedores e bomba de alta e descarbonizar a cabeça do pistão, tá? Mas, esse carro aqui, a bomba de alta, só tem concessionária a um custo de R$3.300 e pouco. Não tem now parts. No mercado livre, eu não tenho coragem de colocar aquelas bombas que eu não sei qual a procedência. Nenhum vendedor me garante, me consegue me dizer qual é a marca delas, tá? Então, vamos botar o original de concessionária mesmo, tá? Eu não consegui nos importadores que eu costumo comprar. Então, tá complicado. Vai ter que ser original mesmo, tá? Aqui, a bomba de alta com defeito, tá bom? E é isso aí, turma. Aqui, eu vou começar a montar o motor dessa BMW aqui já. Ah, deixa eu mostrar pra vocês o motor da minha Audi aqui, ó. Agora, eu vou começar a lavar as peças. Aqui, tudo vai ser o motor da minha Audi. Tá aqui o cabeçote, o bloco dela tá ali na frente. Tem algumas peças aqui. Bobina do Audi R8, vira-brequim que eu comprei zero. Meu coletor, plate, tudo aqui. Bomba de óleo no original. Esse cárter eu comprei usado. Paguei mil reais nessa porra desse cárter aqui. E assim vai as coisinhas aqui. Os contrabalanços também. Daqui chegou as peneirinhas que a concessionária não fornece, tá? E os contrabalanços estão aqui, ó. Tudo original Volkswagen. Essa peça aqui, ó, que é o inversor de rotação do contrabalanço fino. Essa aqui eu remei pra comprar, tá? Porque a minha original tava com a bucha toda arrebentada aqui dentro. E essa aqui foi difícil de conseguir. E a bucha não vende, tá bom? E agora que eu vi que eu vou precisar de uma capa dessas aqui, ó. A minha tá toda derretida. É foda, né, gente? Mas faz parte da vida aí. Vamos que vamos. Ó, ligou o ventilador já. Show. Vamos ver a temperatura? Chegou, ó. Atingiu aqui 97 graus. Foi a máxima ali, ó. E já tá caindo de novo. Show. Vamos lá. Bom, isso aqui é o dia a dia de uma oficina mecânica, né? E hoje a gente recebeu aqui também essa 320i aqui. É, essa aqui ela tá com muito vazamento de óleo, tá? É, problema de vedador de válvula também. E outras coisinhas mais aí. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a gente vai lavar o carro todo, tá? Eu não costumo trabalhar com carro sujo. Essa manchinha aqui eu vi que é uma tinta. Eu vou passar um isopropílico, eu vou tirar e fazer um agrado pro cliente aqui já. E é isso. Bom, vamos lá. Vamos trabalhar, gente. Tá cada vez complicado. Ah, é aqui do lado. No pátio do lado, que a gente acabou alugando as vagas aqui. Tô com o Jetta aqui do G-Dismar, que já tá com a turbina. E essa Jetta aqui, ela vai fazer um outro decoding. A gente já fez um decoding dela, agora a gente vai fazer um outro decoding pra fazer os faróis funcionar de um modo diferente. E aqui agora vocês podem ver, a gente colocou um aro 20 no Jetta. Ficou lindo demais. Vamos lá. Bom, Piet Strada aqui finalizada. Os meninos tão terminando o Ford Cali. O Dalvo aqui, ó, já começou a fazer a suspensão do Fusion. E uma coisa bem importante que ele fez aqui, ó. Ele já calçou a parte da frente pra equilibrar o carro, porque é um carro pesado. Como ele vai fazer muita força aqui com o outro cavalete, desmontando a suspensão. Ele fez essa arte manha. E eu deixo aqui, me agradecer, Manta Bovenal, por fazer ferramentas de extrema qualidade, ó. Que nem esse cavalete aqui. Ajuda demais a gente, ó. Você vê que ele é tão utilizado, que já não tem mais nem a marca dele ali, né. Aqui o carro tá finalizado, pessoal. Estão limpando ali aqui na volta agora. Pode ver o fluido trabalhando ali dentro. Foi trocado o fluido do freio. Arrefecimento, feito de novo. Trocado bomba d'água. Feito vedação de câmbio. Cuidado geral na caixa. Trocado bucha do eixo traseiro. Feito o bico, feito o corpo. O que mais que a gente fez aqui? Filtro de ar, filtro de ar condicionado. Óleo, filtro de óleo, né. Bastante coisa, né. Bucha traseira. Bucha traseira. E agora falta a gente levar pro Anderson pra alinhar. Né, porque a gente mexeu aqui na caixa de direção, tudo. E andar com o carro pra ver se a gente escuta mais algum barulho, né. Aí fica 100%. É, eu acho que não vai ter barulho nenhum mais. Aqui, Filtro de Estrada, agora o que acontece? Esse carro tava com o cabeçote tão ferrado. Não sei se vocês viram passado, se eu gravei, se eu não gravei. Que ele tava cuspindo óleo para o escapamento. E isso faz com que o catalisador fique impregnado com óleo, tá. Agora a gente fez o carro funcionar, ele ficou saindo fumaça, saindo fumaça, saindo fumaça. Eu dei uma volta com ele, baixou bastante a fumaça. Mas ainda sai. Então agora eu peço pro dono aqui pegar o carro. E andar por uns dias e retornar pra uma avaliação, tá. Por que que eu falo isso? A gente fez um cabeçote. Esse cabeçote com pressões novas pode afetar a parte de baixo. Tá. Ah, Michael, por que que você não condenou o motor inteiro? É fácil falar, né, cara. É difícil pra quem paga. Fácil pra quem faz. Então o que que a gente vai fazer agora? Como eu vi agora que com eu andando mais forte, já reduziu a fumaça. Então a tendência é andar pelos próximos dias, fazer o carro trabalhar, que ia ser tudo. Pro fogo do motor, né, do escapamento, entrar pelo catalisador, pelo cano e ir queimando e limpando esse cano aí. Até ficar 100%. Ou, se não parar por algum motivo, né, voltar pra gente avaliar e ver se foi erro da retífica no cabeçote ou se deu pau nos anéis de vez mesmo, né. Então esse é o problema aí de você fazer um cabeçote desde um carro que tá bem zoado, tá. Mas faz parte da vida, né. O problema é as pessoas entenderem essa parte aí. Córtica pronta, amanhã a gente vai levar lá na 3D pneus pra alinhar. E o Fusion, acho que eu tô sem lanterna aqui, tô. Mas olha só, já tem uma parte da suspensão que saiu toda, vai tá sendo trocada as buchas. E aqui também, ó, desmonta tudo pra trocar a bucha, tá. Vai trocar todas elas. É um trabalho gigante aqui, mas gigante mesmo. E olhando aqui, já tá na hora de trocar a pastilha traseira também. Bom, minha aldona tá aqui, ó. Vou mostrar minha auto pra vocês. Tô carregando um pouco a bateria, porque ela tá muito amparada, né. Olha aí. Eita, nós o dia que isso aqui ia andar, hein, turma. Tá, cacete. Quando eu for lá pro Jair, eu vou só com ela. Vamos começar a fazer a avaliação desse carro aqui agora, então. Vou botar ele pro elevador, que amanhã... Amanhã de manhã cego, chega um Peugeot 1.2 Puretec. Revisão também. E ainda tenho que lavar o motor desse carro aqui. Pra começar a avaliar ele. O que eu tô fazendo aqui agora? Agora eu vou lavar esse motor aqui da BMW, ó. Ó, ele tá todo... Eu uso livre, tá muito feio. Olha só a quantidade de óleo que tá por aí tudo, tá. Então eu vou dar uma geral aqui agora. Aplicar o produto do Bugas aqui. E a gente vai lavar essa frente toda dela aqui também. Que isso aqui vai ajudar nós em muita coisa aqui. Aplicar aqui tudo à vontade, sem problema, sem medo nenhum. Deixar agir. Aqui eu já apliquei um pouco aqui na roda. Eu vou também lavar isso aqui, como eu vou tirar essa roda pra inspecionar algumas coisas aqui embaixo. E até pra poder lavar o carro todo, né. Eu não gosto de trabalhar em carro sujo. Ó, aqui ó, a mancha de óleo. Só de o carro ficar estacionado aqui assim, ó. Olha só. Então eu vou aplicar o produtinho aqui pra dar uma diluída. Isso aqui também não... Não fica acabando com a oficina aí, né. Deixa eu molhar tudo aqui com o produto. Deixar agindo. E a gente vai... A gente comprou esse carro faz pouco tempo, se não me engano. Eu não fico perguntando muito do que que eles fizeram, quando que compraram e coisa. Porque eu acho que isso não tem nada a ver comigo, né. Mas ele... Pelo que ele me relatou ali, parece que faz pouco tempo que ele comprou. Então, esse produto aqui é o do Bugis, que é o Flat Biomax, né. Ele... Eu tô aplicando ele concentrado aqui. Ele é biodegradável. Não agride a mão. Não agride os plásticos. Não agride borrachas. Ele simplesmente acaba com a gordura. Então, a gente pode aplicar sem medo aqui no carro, tá. Até eu aplicar aqui em cima pra lavar aqui nos cantinhos. Fazer um deteio aqui. Eu lavo direto isso aqui. Com esse produto. E olha. Fica lindo, lindo, lindo. Nunca deu pau em nada. Muito bom mesmo. Quero mostrar pra vocês aqui, ó. Dei uma passada de leve aqui. Olha só. Olha aí. Vamos pro outro lado aqui. O Dalvo tava vendo tirar umas buchas do Fuson. Aqui tá se ferrando. Olha só. Olha aí como é que tá a roda. Olha só. Olha só. Sem esfregar. Bom demais, né? Vamos lavar direitinho aqui tudo. Olha só. Bem apertado aqui. Nossa senhora. Muito bom. Muito bom. Olha eu terminar de lavar aqui. Olha aí, turma. É... BMW aqui, ó. Acabei de dar um talento violenta. A gente lavou o carro. Nasceu o carro, né? E deixa eu pegar uma lanterna aqui, ó. Essa lanterna da SATA aqui é top demais, cara. Olha. Isso aqui é top. Olha aí. Já tá tudo mais limpo. Agora a gente vai... É... Ficar analisando aqui onde é que é os vazamentos, né? E eu não sei se dá pra ver ali, ó. Mas tão vendo ali o ponto de vazamento de óleo já? Gigante. É isso aí. Acabei de fazer o ar-condicionado dela aqui, ó. Que não tava gelando. É... No teste de fugas da própria máquina, ele passou. Diz que não tem vazamento nenhum. Mas eu vou deixar trabalhando aqui uns dias o carro, depois de pronto. Esse carro deve demorar, sim. A gente vai fazer... Deixa eu acender a luz aqui. Pra gente poder ficar enxergando. Aqui deu? Tá. Pronto. É... Esse carro a gente vai fazer vedador de válvula. Vai fazer as guarnições do Vanus. Retentor do Vira. Tampa de válvula. Junta do pé do filtro. Junta do trocador de calor. Vamos ver a membrana aqui embaixo do coletor. Esse modelo não é aqui em cima, tá? É embaixo do coletor. É estranho esse carro ser 2010, mas o motor é abaixo de 2005. Estranho, né? É... Pelo menos a configuração aqui. Deixa eu dar uma pauladinha que você vai ficar pitando esse trem aqui, hein? Tá. Eu tenho que agora fechar aqui, ó. Fecha aqui. E fecha aqui. E dá Enter de novo. Ele vai recolher o que tá dentro das mangueiras. Ó. Ó, você tem certeza que removeu os engates do veículo? Precisa... Enter. Pronto. Agora eu já recolho aqui, ó. Aqui. E pronto. Já tenho certeza que as válvulas Schrader não estão com defeito, porque não tem nada vazando aqui agora, tá? Então eu vou pegar as tampinhas. As tampinhas são essas duas aqui. Boto as tampinhas e depois eu ligo o carro e vejo se o ar gelou. Bom, a questão toda aqui agora. A gente vai trocar vedador de válvula. Vai ver a membrana que tá embaixo do coletor. O retorno de óleo que tá vendendo o filtro, que o filtro tá todo banhado a óleo. As duas juntas aqui. Juntampa de válvulas, junta do Vanus e retentor do virabrequim, tá? Isso aqui é pra sanar os vazamentos de óleo desse carro, que são gigantes, tá? Onde para tem uma pocinha de óleo ali. E já vai resolver. Bom, depois eu quero conversar com vocês sobre os vídeos, cara. Os vídeos hoje são um vlogão, tá? A gente faz o vlogão da oficina. A ordem dos carros nunca vai ser, ah, a gente pega tal carro, vai do começo ao fim. Tal carro, do começo ao fim. Durante o dia a gente pega um pouco no carro, parou, acabou a peça, tá esperando mais coisa, pega no outro carro e assim vai indo. Como eu não faço mais todos os carros sozinhos, eu já tenho um Dava, tenho um 0,6, tem tudo. Então, pode dar a impressão que tá meio fora de ordem, mas é como eu vou pegando, acompanhando as situações durante o dia, eu vou mostrando pro pessoal, tá bom? E é isso aí. Vamos lá, vamos trabalhar. Vamos lá, pessoal. Olha aqui. Olha o tanto de vazamento que nós temos aqui nesse bito aí, ó. Vaza ali, vaza lá de cima, vaza aqui embaixo, ó. Vaza aqui no cárter, tá? Cárter do câmbio, ó, tá todo amassado. Já temos vazamento aqui no anelzinho, né, de vedação ali. Então, vamos tirar esse cárter, vamos trocar esse fluido de câmbio. Já faz uma junta nova, vamos recuperar esse cárter ou substituí-lo, tá? Aqui, pastilhas e discos eu já olhei tão boas. Essa almocinética que ela já tá estralando aqui, já tem que entrar uma, já entra uma coitinha também bacana, tudo certo. Suspensão, andei uma volta com esse carro não bate nada, suspensão é boa dele, tá? Ups, é um buraco aí. Aqui atrás, ó, tá tudo bacana. Tudo show. As buchinhas tão no lugar, deixa eu ver as buchinhas do eixo. Tá um pouquinho ardidinha a buchinha ali, mas passa, passa, tá? Filho de combustível eu vi que é novo, tá? O pessoal já bota um filtro de combustível novo aí. Então esse já cai fora da lista da manutenção. Disco pastilha traseira eu já olhei também, tá zerado. Então passa. Então é isso aí. A gente vai ter que dar um talento nisso aqui, tá? Eu fiquei só em dúvida, é que é muito óleo vindo lá de cima. Então a gente não sabe se é cárter ou plate também vaza ou não. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz nessa BM aqui. Vou ter que lavar tudo pra poder identificar melhor. Mas uma coisa é certa, ó. Vem óleo lá de cima também, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó. Vaza bastante também. Bom, vou descer ele agora. Óleo condicionado eu já fiz, faltava bastante gás, tá? Então tá tudo certo. Eu vou descer ele agora e vamos tirar a primeira capa de correia pra gente ver como é que tá. Olha a quantidade de óleo que tem aí nessa tampa de válvula, né? Nessa capa de correia. Por quê? Tampa de válvula vaza pra caramba, tá bom? Isso aqui vaza. E a correia já tá contaminada com óleo. Então o correia já era. Aqui, tô vendo aquele tubinho, ó. Ó o tubo lá de aço, ó. Bem lá no fundo, ó. Essa câmera aqui não dá zoom, tá? Então, azar. Aquele tubo d'água já tá cheio de silicone, cheio de coisa. E tá podre. Ele vai estourar. Então tem um tubo de aço aí que circunda o motor. Que tá na hora de fazer já. E deixa eu ver o que mais eu enxergo aqui. Ai, eu não acredito nisso. Todo mal do Beetle e Golf, né? Tá. Tampa de válvula vaza um pouco, mas aqui embaixo... Não sei se vocês vão conseguir ver ali. Vocês conseguem identificar aí, ó. Bem na junção cabeçote-bloco. Tá úmido de óleo ali. Eu já peguei muito Golf com essa motorização. Vazando óleo na junta do cabeçote, tá? E esse aqui não é diferente. Vaza óleo na junta do cabeçote. Vê se pode um negócio desse, cara. E aqui é uma coisa que o dono me reclamou, ó. Olha que dura epóxi ali na mangueira. Então a gente vai ter que dar um talento a gente sair também. Bom, a coisa aqui é um pouquinho mais grave que eu pensava, tá? Ai, ai, ai. Que droga. Tá, tudo bem. A gente dá um jeito. Sempre dá um jeito pra tudo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho